Os seis vaqueiros e cavalos que estão no ranking. Primeiro Lelo Filho, montado no Mr. Shake Apollo. Em segundos temos o vaqueiro Vinícius Miranda, montado no Eternale Duque. Primeiro Lelo Filho. Em terceiro Zé Barreto no Wing Pressure Fit. Primeiro Lelo Filho. Primeiro Lelo Filho. Primeiro Lelo Filho. Em quatro. Temos o vaqueiro Carlinho Santos montado no cavalo do Filho do Rei, Benedito Jack. Em quinto temos o João Vito montado na Madonna Easy. Primeiro Lelo Filho. 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 Primeiro Filho. Amém. Amém. Amém.